Rita, antes de iniciarmos este programa Antes de iniciarmos este programa Olá a todos Mesmo aqueles que estão longe Sim, no Iêmen Ou no Iêmen Olha Rita, eu sei que este programa vai dar merda entre nós Porquê? Oh Rita, tu sabes o que é que este tema Vamos lá, epá Epá Gritei bem, dá para cortar? Não, não dá, Rita, ouve Ouve o que eu estou a dizer Sabes que nós vamos ter hoje um programa terrível Não é terrível Rita, sabes que nós não concordamos Sabes que temos opiniões bastante Rita, ouve o que eu te vou dizer É esse o problema Como é que isto gera Estou a dizer aqui do estúdio que agora sou eu Que é, Rita Eu amo-te muito Quero que saibas que independentemente do que aconteça Hoje neste programa Que eu gosto muito de ti Podemos cantar Vai Então vá Esse é o outro O sopro do coração é Espera, o sopro é só para dizer que te amo Sim Não, esse é o problema de expressão Que engraçado O sopro é do coração O que é que ele estava a dizer à bocada É mais Eu gosto Mas Vera, vamos dizer Porquê que isto está a acontecer? Porque houve um banana papaieiro Temos de arranjar o nome para a malta Fãs? Houve um fã Que disse nos comentários de um dos vídeos anteriores Que nós devíamos apoiar a música nacional E por isso decidimos apoiar os clãs Que acho que dentro das bandas nacionais É das que precisa de mais apoio Mas sabes que agora existe um É preciso ter pelo menos 30% de músicas portuguesas nas rádios E acho muito bem Mas já havia cota de música portuguesa Mas já havia Eles acima de 30 Os gás começam a cobrar multas Começam a dizer Olha, desculpa Vocês passaram de Olinda a mais Ah, peço imensa desculpa, senhora, à gente Ai, contado ninguém acredita Eu gosto Eu gosto de Olinda Sim Nunca cantámos de Olinda Tenho nada contra de Olinda Olha Hoje Mas espera Nossa devida homenagem Agora dentro da música portuguesa A Manuela Azevedo e aos clãs Só para dizer Nós adoramos o problema de expressão também Como é que era a época Vejam se não está igual Eu fui baterista dos clã Sabes isso Durante a Hermana Enciclopédia Também foste dos clãs Não, eu estive no Caça dos Oros Já sabes Só para dizer Posso continuar Que te amo Nem sempre encontro O melhor modo Termo Nem sempre escolho o melhor Modo Modo Ah, tens melhor Sim Vamos passar isto à frente Hoje vamos falar dos limites Como no cinema Adoro A vida inglesa Fica sempre bem Sabes que isto faz-me lembrar Uma época da minha vida péssima Que eu andava Vá-se isto é pedofilia A mim também me faz lembrar Eu andava no décimo ano E tinha um gajo A fazer-se a mim Que era o Ricardo Que tinha 26 É pedofilia Que idade tinhas? Décimo ano Tinha 16 16, 26 é pedofilia Não, a partir dos 14 é a idade de consentimento Antes disso não há sentimento? Não É complicado Para mim é assim É sempre estranho Se um gajo de 26 anos Namora com uma miúda de 14 Não, não namorava Epá, é onde a vir o Woody Allen O Allen versus Farrell Meu Que nojo de homem Odeio o Woody Allen Eu espero que ele seja cancelado A Rita é claramente Daquelas pessoas que faz todo o sentido Na cultura do cancelamento Ele é pedófilo Fez bons filmes Não podemos Acabou-se Há pedófilos em Portugal Que sejam todos Todos julgados Canaças E façam cancelamento E vamos começar a dizer Não vamos a partir de agora Estou a olhar para o Marco Porque vocês não imaginam A quantidade de episódios Eu vou tirar tudo isso stop E eu digo-te um pedófilo A Stop F Fernão Ferro Fernão Magalhães Ah Sabes que Ai não era esse Era o Fernão Mendes Minto Que era Fernão Mendes Pinto Não, para acaso Não consigo ver agora E ele mentia tanto Olha, ficam aqueles jogos Para fazer entre mim É um bom jogo de improv Faz a mim stop Uma pessoa só sabe rumores Para dizer o nome de um pedófilo Diz lá Vá Então vá A Stop C Carolina Casa Pia Casa Pia Exatamente, era isso que eu ia dizer Como é que Como é que eles estão na rua Hoje vamos falar sobre os limites da mulher Da mulher Hoje É Limites da mulher Porquê? Porque há limites Há mais tempo de haver limites desta merda Não, mas vamos ser sinceros Vamos fazer a nossa homenagem Nós tínhamos pensado este assunto Para um espetáculo Que ia ser no dia 9 de Março Porque tu não querias que fosse dia 8? Não, porque eu odeio que nós desejamos Um projeto Posso só acabar a frase que eu estou a dizer? Sim, fala tu e depois digo Eu odeio que nós desejamos um projeto De duas mulheres A fazer humor Já o facto de nos discriminarem como mulheres Irritam-me E depois ainda queriam Porque é dia da mulher Fazer espetáculo no dia da mulher Porque éramos duas mulheres Calhava E qual é o problema Seu dia da mulher? Posso só falar O dia da mulher é muito importante Porque foi criado para aí No século XIX Entre o século XIX e XX Ok? No contexto de lutas feministas Sobre a lutar por condições melhores de trabalho De vida Igualdade de género Sabes que as mulheres nas fábricas Recebiam metade Menos da metade dos homens A fazer os mesmos trabalhos E eram tão boas como os homens Não sei nem é E também pelo direito de voto Não é por serem mulheres E em 8 de Março Foi É festejado mundialmente Em vários Não sei se é 8 de Março Em todos os sítios Mas mais de 100 países Festejam o dia da mulher Porque é importante Ainda por cima Há países Onde ainda não existe O direito ao voto Pai E há mulheres que não sabem votar Sabes disso Há muitas mulheres que votam mal Eu sei que estás a gozar Mas calma Eu vi uma reportagem Não é por serem mulheres que sabem votar Vi uma reportagem Que me sensibilizou muito Sobre miúdas pequeninas Que são obrigadas a casar Que são completamente Troca São trocadas como se fosse um objeto Verdade Sobre a tortura chamada Eles não são boi políticos Estou brincando Sobre a tortura do amor Certo São crianças que são trocadas E prometidas a homens mais velhos Aonde? A Moçambique Foda-se E há muitas crianças A casarem meninas A engravidarem aos 14 Há crianças ainda a ser Ex-ciladas Cortam-nos o... Ex-cisadas Ex-cisadas É de bem de cisão É? Vê lá Não é ex-cilada Rita acredita-te que eu sei O que é que estou a falar Porque sinto muito a falta dele Estou a brincar Sabes que aquilo que está a acontecer Neste momento É 2021 a foder-me no cu Até se me fazer uma piada Sobre aquilo que tu acabaste de dizer Que óbvio Que é um assunto super grave E que não se deve fazer piadas sobre isto Mas isto é um conteúdo humorístico E lá para eu fazer uma piada Não quero dizer que concordo Com o facto de estarem a vender crianças Só dizem-se citada Não me parece ex-cilada Ex-cisada É bem de cisão Li um livro sobre isso Pronto, não interessa Lá está E assim censurou uma arte Eu ia dizer Se trocam crianças Tenho cadernetas de crianças Olha, anda lá Ahá Posso ou não? Sim, não Ex-cilada Isso é ex-cilada É que são pessoas Palavra não encontrada Um critério para a próxima Palavra não encontrada Tinhas razão É ex-cisada Eu sei que tem Oh Rita, repare Credo, que horror Ex-cisada Enganei-me, desculpem Mas eu gosto é As pessoas que dão relevância aos assuntos Porque não é tem Olha Sim E é importante continuarmos a celebrar isso E a lutar contra estas coisas Pelos nossos direitos E direito Ah, outra coisa Recentemente Saiu um estudo Sobre as mulheres em Portugal Que estão em cargos de Sofia Muito pouquinho 26% Acho eu Acho que é 26 Ou 2,6 Não sei se queremos já Sabes o que é que eu sinto? Não sei ainda Eu não vi a vírgula Eu sinto que este programa é muito importante E sim, estamos a falar de coisas muito importantes Sim, mas vamos parar Mas sinto que Não, não, não Eu quero dar a minha opinião Sim, entendi Mas sinto que se começar agora a dar a minha opinião Que não vamos fazer nada daquilo que gostaríamos de fazer Não, mas não E vamos Portanto, aquilo que eu sugeria à semelhança da minha vida É Primeiro vamos fazer o que temos a fazer E no final se houver tempo Dou a minha opinião Porque a minha opinião é o menos relevante Quer dizer, tu concordas com isto tudo, não é? Como é óbvio, não é? Rita Devemos continuar a lutar Rita, eu concordo Pelos direitos De igualdade Rita, eu concordo Eu concordo E tenho tido imensas conversas deste género No Clubhouse, não é? Diz lá, diz logo Mas não é o sítio onde é a conversa É com quem é que estás a conversar Às vezes temos de ser um bocadinho menos imediatistas Nas opiniões que temos Eu estive a conversar com gente muito interessante Apesar no Clubhouse Sobre variados temas Não, mas no Clubhouse há gente muito interessante Exatamente Mesmo sendo no Clubhouse Como num bar de strip Podes ter uma conversa com uma pessoa muito interessante Apesar de ser um bar de strip E em princípio não encontraria isso Já foi a vários A vários Eu já fui todas as noites A um bar de strip Um homenagem na rua do Cais do Estré Conheci muito bem a Corine De farm Era a minha alcunha para ela De farm Mas a Corine era o nome artístico Mas só para dizer Só para dizer Eu acho que atualmente Vivemos numa era Em que existe um Como é que eu tenho a dizer As pessoas que acreditam muito numa coisa Não estão abertas a ouvir As outras pessoas Que pareça inicialmente Que não têm a mesma opinião Eu tenho a mesma opinião É óbvio que é importante lutar pelos direitos das mulheres É óbvio que vivemos num mundo De merda Em que há sítios horríveis E mulheres horríveis E até mesmo Cá em Portugal Que existem situações terríveis De desnivelamento E de preconceito relativamente ao género E tudo o resto E isto acontece Porque ainda estamos num momento De viragem De uma conjuntura que havia Machista E tudo o resto E estamos a evoluir Agora o que eu acho O que eu acho É que consoante os sítios Consoante os sítios Se deve ter uma abordagem diferente Eu acho que a maneira como abordamos O dia da mulher em Portugal E o fato Acho que é ridículo É virado para o consumismo E que nós não estamos Lá por celebrarmos o dia da mulher Eu nunca vi Na minha orla Lá está Isto é um problema Que é aquilo que nós vemos Estamos convencidos Que é em todo lado Que eu estou a dizer Daquilo que eu vejo e sinto Eu odeio que me deem flores No dia da mulher Porque acho que até É desvalorizar O verdadeiro propósito Do dia da mulher Odeio que seja O dia da mulher É para ti Toma os chocolates E odeio que Por sermos um projeto De duas mulheres Por acaso Que estão a fazer humor Que se pense Em fazer isso No dia da mulher Ó Joana Mas percebes que Tu é que estás a dar valor a isso Porque é um dia como aos outros Não é um dia como aos outros Eu achava engraçado Eu adoro o dia Eu não quero ser vista Como uma humorista feminina Eu quero ser vista Como uma pessoa Claro Mas isso é igual O género Pronto E é isso que nós queremos Como é óbvio O dia é uma cena simbólica É só festejar Não é festejar É como o dia 25 de Abril É que se há um problema É como o 25 de Abril Rita Se há um problema tão grave Não se deve festejar Deve-se aproveitar Para a consciencialização Ou é festejar Por sermos mulheres Nós festejamos o facto De termos A igualdade dos direitos Não temos Temos Na lei temos Não temos Perante a lei temos Não tínhamos Antes do 25 de Abril Não era pleno O direito ao voto Mas por acaso Sabes que Antigamente Sabes como é que Tudo começou Antigamente as mulheres Não podiam mesmo votar Tipo 1910 Pronto Foi a primeira Mulher a votar Foi em 1910 Qual é que foi? A Cásco Carolina Beatriz Angel Carolina Beatriz Angel Que queres ir Porque tem três Nomes próprios Feita feita recentemente Muito engraçada Pela Associação De Teatro AUE Investiguei sobre isso Isso que até dá Para ver online Agora não Morreram todos Já morreu não é? A Covid Foi a primeira mulher Cirurgiã E o que é que aconteceu? Ela era viúva E era a chefe de família Era ela que sustentava A família e os filhos Por isso é que pôde votar Porque antigamente Só os chefes de família É que podiam votar Em Portugal não Depois que aconteceu foi Mudaram a lei De forma a que só os chefes de família Do sexo masculino É que pudessem votar E retrocedemos outra vez E voltámos então A conquistar os direitos Eu só quero deixar claro A nível E depois fazemos aqui o humor Vai ser rápido então Que é Obviamente que eu tenho consciência Que existe desigualdade Pelo mundo inteiro Que existem situações horríveis Mulheres estão a passar Por situações horríveis Aquilo que eu não gosto É que se Não Aquilo que eu não gosto É que se celebre O dia da mulher Acho que isso é Perfeitamente imbecil Acho que se deve aproveitar Estes dias marcados na agência Na agência Na agenda Tal como o dia da árvore E essas merdas Para fazermos ações E para nos lembrarmos De tratar delas Agora celebrar o dia da mulher Principalmente com A premissa de que existem Mulheres a passar por grandes merdas Celebrá-lo Acho imbecil Mas é a minha opinião Não é celebrar o facto De haver desigualdade Não deem flores no dia da mulher Eu não quero Ai eu adoro flores Eu assim Se há um dia Em que dão flores Grátis Isso não é igualdade de género Darem flores no dia da mulher Não é igualdade de género Eu não vejo isso Lá está isso É dar a importância Uma cena que não tem importância nenhuma Não tem Que é um gesto É só uma flor Está bem Está bem Claro Se pudessem dar noutros dias Eu também adorava Podíamos marcar outro dia Para dar flores Aliás Eu não quero celebrar o dia da mulher Eu gosto de flores Isso parece-me Eu adoro flores O que é que és que eu te diga Adoro Eu adoro Meu pai costumava sempre dar-me uma flor Neste dia E eu Foda-se Olha até E eu Guardo com muito carinho Este dia também por causa disso Acho que Ai no dia da criança Também nos davam brinquedos Exato Que é uma ótima maneira De sensibilizar Para as várias situações Desagradáveis Que todas as crianças Estão a passar pelo resto do mundo Mãe o que é que me vais dar no dia da criança Uma playstation Olha celebrámos o dia da criança Quem é que dá uma playstation No dia da criança Ninguém Desculpa lá Lamento que não te sejas De classe média alta Como eu Lá por eu ter dinheiro Lá por eu não ter falta de dinheiro Tu davas Mas isso tem a ver com a educação Não tem a ver com o dinheiro Tu davas uma playstation No dia da criança A uma filha tua Sei lá Se tivesse dinheiro No dia da criança Não no dia da criança Estás tão rouboçado Não Rita Eu recebia merdas no dia da criança Tipo presentes Sim Era no dia de aniversário Dia da criança E no Natal A mim Mas repara Nunca recebi presentes Fora de data Nunca houve uma única vez Que tivessem chegado ao pé de mim E dizer Olha gosto de ti Comprei-te isto Era nos dias Primeiro Mas percebeste aquilo que eu queria dizer Não quero festejar dias Que são importantes Para a sensibilização de merdas Eu gosto de dias Eu gosto do dia 25 de Abril Gosto do Natal Deteste o Carnaval Pronto Não sei que não vem a propósito Mas há dias Há dias que eu gosto muito O dia 8 de Março É um dia que eu gosto muito Gosto de ler sobre o tema No dia 8 de Março Não é no dia 8 de Março Gosto de conhecer a história E és muito mais interessada do que eu Não é isso Sim Mas eu não dou Esse simbolismo Eu não acho que seja uma coisa Machista Dar flores Não acho Por acaso não Acho que é uma falta É flor meu Estamos a embutar à flor Uma coisa tão inocente Mais uma vez Ele é tão inocente Que me deem flores No resto do ano Que até me deram No nosso último espetáculo No Vila Aré O meu namorado foi lá Com um ramo de flores Eu nunca tinha gostado De receber flores Não era por nada pessoal Um problema qualquer Provavelmente Adorei receber flores E tens ervas daninhas Na tua veranda Já tirei Já tirei Não são flores E cultivei flores E não sei o que A sério? Oferecerem flores No dia da mulher Dispenso Ah eu não Se o dia da mulher É um dia Para levar a sério E não é Para consumismo Ou para manifestações Românticas de merda Consumismo Alguém consome assim tanto No dia 8 de março Rita Desculpa lá É igual a todos os namorados Não, não é Desculpa nós Chocolate Flores Mas chocolate custa um euro Um Kinder Ah pá eu só espero Primeiro Marco Deixa-me dizer-te Que o nome do teu tripé É Mantona Eu sinto que isto devia ser Alcunha de alguém Mantona É um jogador É um jogador do Sporting Sim, sim Agora teve o reviravento Ah bem Argentino Mas eu não vou dizer Que a senhora morreu Era isso Estás a falar de quê? Morreu a senhora do Sporting Ah pois foi A Valéria É Lia Liu Bom Então Espero que tenham percebido A minha ideia Mas se não perceberam Estão bem para o caralho Limites da mulher Como é que se chama? Maria José Valéria Ah disse bem Ok Que foi a primeira mulher A pintar o cabelo de verde A pintar parte do cabelo de verde Ela tinha Estava assim de ser youtuber Ah mas sabes que foi na altura dela Por acaso ela podia Olha Fica a nossa homenagem à senhora Pela sua Não a minha A ela e à Carolina Beatriz Angelo E também A quem Que nós temos de homenagear Neste dia Neste dia não Neste tema Que é o dia da mulher Não é o tema do dia da mulher É os limites da mulher Porque se tu achas Que eu vou homenagear Essa pessoa Não Não vai sair no dia da mulher Não Sai antes do dia da mulher Não é este programa Não sei Anda Hoje é dia 6 Não sei Diz Tu não sabes quem é que não Queres ser na princesa guerreira Ainda não é aí É É a nossa homenagem Já não queres homenagear a próstata Pois é Era a próstata Está aqui Era a próstata Nós queríamos homenagear A próstata É a próstata Porque é a única coisa Que não nos mata Exatamente Uma das coisas internas Que não nos mata Mas olha que a próstata A próstata pode matar-nos Nunca nos matará Imagina que Imagina que Que me cresce uma Não Que o homem Que nós não sabemos conduzir E que o homem que nos conduz Tem um câncer da próstata E que Dá-lhe um ataque de próstata Conhece os ataques de próstata Dá-lhe um ataque de próstata À última hora Está a conduzir E fina-se E nós vamos Contra o metro Da copa da piedade Morremos por causa da próstata Ninguém vai contra o metro O metro é de subterrâneo Rita, Rita É muito estranho O metro da almada Agora chupamos O metro da almada É tudo menos subterrâneo Tem violência também Em Espanha E é assim É no meio dos prédios Uma pessoa está a sair de casa Leva com o metro no cu Mas será que se pode chamar metro a isso? É um metro É um metro de superfície Estou-me aqui a dizer ao ouvido Pois é, pois é Mas as pessoas Em Espanha era Trambia Sabes que há outras doenças Que nos podem matar Então não achei Eu acho que Por exemplo Uma delas é Não sei se já tiveste Mas a placenta estérica Mata mais de 42 mulheres por hora Hã? Sim É como uma bicicleta Mas é uma cena muito de Correios Que o pessoal desconfia Até que seja apanhado Nas caixas de Correio Que se fores mulheres Se morares em Correios E se fores buscar o Correio Principalmente folhetes Na dica da semana Paracetamol Não Placentamol Placentamol Também há placentamol Que lançaram um disco Há uns anos Mas isso é nos sítios É nos sítios mais quentes Sim A placentamol Também há outro Que é o vírus da farófia Ai Isso é uma ganda merda Isto tem essa merda Na faculdade Quando tirei medicina 2 Ai É horrível Porque vem atravessado O que é que vem atravessado? A farófia A farófia vem atravessada Houve uma amiga minha Que também teve um problema Que era o quisto oblíquo Já está a acontecer disso? Não Nunca me aconteceu o quisto Não? Nunca tiveste quisto? Já Tenho ainda Então porquê que disseste que não? Oblíquo não Está sempre de frente Está sempre de frente Imagina que nas ecografias Aos quistos Havia o mesmo sentimento emocional Do que as crianças Olha está aqui o seu quistinho Está a ver o seu quistinho? Está um bocadinho torto Sabes o que é que um dia A tepografia a ginecologista E ela estava Ela me deu-me Ela estava bem contente Eu sou a tua ginecologista Estava sempre bem contente Vá Joana Porque imagina o que é o dia todo Ou se dizeres Com gente que tu não queres ver Joana Está bem Desculpa Ela me deu-me os quistos E disse-me Olha 3 centímetros Pode jogar no Euromilhões E eu como? Como assim? Como se eu tenho 3, 3, 3 Porquê que eu tenho de jogar no Euromilhões? Jogo com o quê? Com o 3? Sabes que Não faz sentido nenhum E porquê que isso tem a ver com o Euromilhões? Porquê que ela disse isso? Mas espera Tem 3 centímetros nos 3 Que isto tem Pode jogar no Euromilhões O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tem sorte Tem 3, 3, 3 Estou a fazer uma tese de doutoramento Sobre comentários desnecessários De ginecologista Que é Por acaso está-me a dar algum trabalho Mas a minha Também faz uns comentários Beste E que às vezes eu sinto Que são machistas Posso dizer-te uma coisa? Posso só dizer o que eu ia dizer Antes de me interromper Seres obrigada Que é Estava a ver o meu ultra gaja Sim A doutora E assim Joana Bem Que grandes óvulos E eu Mas isso põe uma pressão de performance Para a próxima vez que eu venho a cá Será que os meus óvulos continuam bem? Eu não quero que estejam a enaltecer os meus óvulos Disse que eu estava cheia de óvulos E que eram ótimos Mas cheia de óvulos? Estou cheia de óvulos Estás a ver tipo caviar Eu sou uma lata de caviar Há um que está ativo Não É um ou outro E são ovários, caralho Rita Desculpa, tens razão Epá, enganei-me Como é que te enganas? No nome de tuas merdas Epá, eu pareci também óvulos e ovários Sim, temos quantos óvulos? Nós não temos muitos óvulos Temos bué de óvulos Eu estou cheia de pesares Mas é um porno ciclo Não é não Tu tens bué óvulos Desculpem lá Eu tenho bué óvulos Bem, isto se facto Eu deixo-me dizer-te uma coisa No outro dia vindo Por acaso foi no curto-circuito Uma entrevista muito fixa Sério Nossa, Juve ao meu amor De uma raparinha que falava Sobre ciclo menstrual Que não existe nenhum livro Escrito em português Sobre ciclo menstrual Já existe É dela É o dela Sim É o dela Eu também entrevistei na prova oral Um programa para adultos Ah, sério Pronto, e há coisas Nós de facto Se calhar ainda não sabemos muito bem E depois Por haver Tanto mistério À volta disso Faz com que depois Existam deusas da fertilidade É verdade Uma pessoa começa a fantasiar Ah, isto é só uma vez por mim Nem sei o que é Se é uma estrelinha Se é um ovo Sabes que a Barbie é uma boneca Mas a Cindy Inicialmente Era uma deusas da fertilidade Foi um gato E a Bárbara A Bárbara que é a Barbie, não é? Bárbara Sabes que isso foi nos primeiros anos Depois arranjaram a alcunha Para a Bárbara Não, sabes que aconteceu a Barbie A Barbie era uma Cindy Laqueou as trompas Ficou Barbie Laqueou as trompas E como é que se faz aquilo Limou os mamilos Porque ela tinha mamilos Só que não gostava Então limou Estou a gostar Olha Sim Olha, sabes Não é uma boa altura para irmos É uma ótima altura para irmos ali Ah, sou Gela Este programa está do Ia dizer do caralho Mas como é de mulheres Sou Gela Sabe, Joane Eu às vezes acordo E sinto Super poderosa Como uma guerreira Porque és mulher Mas também sinto que suei muito durante a noite E preciso tomar um banho Ah, um grande banho E para isso preciso sempre também de uma solução diária De lavagem diária É uma solução que eu tomo Diária que é tomar banho Certo E dentro dessa solução diária Sim Há mais soluções diárias Pois há, de lavagens diárias E tu não lavas com o mesmo produto Todas as partes do teu corpo Pois não Muito menos com o esfregão Não era o que faltava O melhor é teres um produto indicado Para cada parte do teu corpo Especialmente para o teu pipi Por exemplo Porque o teu pipi tem um pH diferente Ok Exatamente Olha, ainda bem que dizes isso, Joana Porque é uma coisa que nós não temos dito O pH vaginal Não é este produto Eu sei, mas também vamos Muda ao longo da vida Ao longo da vida Por exemplo Eu sinto-me Este é 3.5 Mas é para malta já mais nova Vamos então Então vá Tu falas e eu faço a voz Tu falas e eu faço Ah Não, que eu tenho de ler Está bem Está bem? Sim Então vá Eu sou a Joana Se fiz um parto Ou se fiz Se estou num pós-parto Depende Depende da perspetiva Já foi há algum tempo Há 6 anos Mas eu sinto-me ainda Como se fosse um pós-parto Até porque ela Fala do produto Ok, está bem Temos que ir Está bem Isto é para Este Sojela Chama-se Ativa E é a solução ótima para Se estás Se és uma mulher Que tem ciclo menstrual Ainda bem É sinal que também Já tens uma menstruação Parabéns Por ser teu perigo E agora isto é para usar Durante o ciclo menstrual É também em casos Imagina que engravidas Toma lá Também dá para usar Imagina que tens um parto Isto é para usar Depois do parto Mas um parto teu Imagina que és uma obstetra No dia do parto Pode ser o parto De outra pessoa Pode ser o parto De outra pessoa Sim E isto também é bom É mesmo perfeito Para quem frequenta Piscinas, ginásios, praias E viagens Ok Agora Digo-vos uma coisa Nós temos usado O produto Sojela Nos nossos pipis O meu pipi Aumentou imenso De tamanho Desde que eu usiste Diminuiu Diminuiu Não sei se é um objetivo vosso Mas o meu tem crescido Desculpem Se calhar anda a plantar Demasiado E o adubo Andas a lavar É com 40 graus Não é? E a misturar com roupa branca Mas olhem Estamos no penúltimo episódio Do Banana Papaya Obrigada Sojela Não só por serem Patrocinador oficial Do Banana Papaya Mas também por terem Posto o meu pipi Em condições São 34 anos De muito uso De muito uso E nunca esteve tão bem Obrigada Vocês sabem o que é que nos fazem sentir Que somos uma super guerreira E por isso vamos fazer aqui uma homenagem Pera lá Pera lá Pera lá Então pera lá Ó Marco dá para pôr uma musiquita? Dá depois na edição É por isso que é uma maravilha Então mas eu gostava de ouvir A Rita acha que está no CC Não acha? Tu tens aí merdas de músicas Rita não Que bloqueiam no YouTube Se fizeres músicas Pode só fazer aquilo Tá bem Então vá Obrigada Sojela Sim Obrigada Sojela Sentir-nos super guerreiras Se tu desejas emagrecer também Obrigada Sojela Pronto Não é sério Sentir-nos super guerreiras Por vossa causa E os produtos são bons E cheiram muito bem Pera cheira Eu noto a diferença Vamos só foda-se Tá bem Então vá Topa aos ninjas Cuidado com essas ninjas Topa 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 Somos super guerreiras Como a Xena 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 Obrigada Sojela Pelo patrocínio Destes sete episódios Estás muito gira Tu também Fica-te bem Primeiro adoro o facto De estar sem máscara Certo Agora por acaso Tapámos um bocadinho É que eu percebesse Mas olha Eu ora isto seca Deixa-me só dizer aqui Uma coisa Rita Lembras-se que isto ia para o Instagram Sim Vamos fazer então Para ficar bem para o Instagram Obrigada Sojela Estamos a homenagear a Sojela Por nos terem ajudado A sermos mulheres guerreiras Ao longo destes sete episódios E queremos também dizer Que estamos a homenagear A Xena A princesa guerreira Que a avaliar pelo fato E por andar tanto a cavalo Que também devia usar a Sojela Porquê? Porque Tem aquele pipi Deve estar Toda a sada Toda a sada Assim não há Pelo com pele É assim Doenças não é Isto é para lavar Não é para cuidar Calma Depois há produtos Estamos a dizer É um pipi Que anda a cavalo E que esteja em cima De cabedal Porque ela É que ele não estava Nunca usaram a Xena Para anunciar os tampões Acho que na altura Não havia tampões Não havia Não havia tampões Havia Na altura da Xena Oh Joana Então não havia tampões Sojela Amamo-vos Nós e os nossos pipis Obrigada Soj Já chega Sojela Eu não nos patrocinava É só o que eu tenho a dizer Fogo Estás triste Porque é o penúltimo episódio Não Porque Não é o último É um penúltimo Isto é penúltimo Mas episódio aqui Bom Limite máximo da mulher Para nós é a Xena Porque é a princesa guerreira Exatamente A Xena Tem sempre Eu quero ficar igual a ti Não quero ter só Uma gosma Verde na cara Então mas faz isso Durante o programa Porque não É isso que eu estou a fazer Atenção Não perca o próximo episódio No próximo episódio Vamos destruir o cenário Não é destruir Vamos É desmontar É desfolhá-lo Bom Queremos ligar É uma mulher É uma mulher Que tem sempre coisas Para falar de giras Exatamente Que nos faz lembrar Mulher Sim Porquê? Porque tinha um programa Que era precisamente Falar disso Disso Eu acho que o programa dela Era Mulher mais No ciclo mulher Não, não, não Mais mulher No ciclo mulher Não queres ser mulher mais Tu queres ser mais mulher Sou eu ligar Assim, se bem Assim, sejam como quiserem Era o que mais faltava Mas olha, tu tens uma imitação Muito gira dela Faz lá Não, não tenho Não é Não, tens-te fazias no CC Que eu via Onde é que está o número dela? Tu mandaste-me Acho que sou eu Não é só Ela é muito assertiva A falar Pois é Como é que ela faz? Não sei Acho que tu consegues fazer melhor até Onde é que está o número dela? Olá, sejam bem-vindos A Mais Mulheres Posso fazer? Sim, faz tu Olá, boa tarde Seja bem-vinda A Mais Mulheres O programa que é só para si E para o seu pipi E para o meu pipi Entrarem em conexão diária Neste mundo do dia-a-dia Do lufa-lufa Da atividade sanguínea Não, não Conex Onde é que está o número? Eu vou fazer Eu vou fazer Eu acho estúpido também Queremos ligar E brincar com ela Olá Sejam bem-vindos A Mais Mulheres Hoje falamos de coisas De mulheres Como sempre Por exemplo Que é tudo no fundo E devia ser o mesmo que os homens Rita, onde é que está o número? Não tem de haver conteúdos só para mulheres Ah, mas mandarem-te uma flor no dia da mulher Adoro Venha flores, eu adoro flores Mas eu adoro conteúdos de mulheres Porquê que não me dão só conteúdos de mulheres? Então vai, se põe na 5 mulheres Põe lá, dá o número dela Eu não tenho até o número dela Portanto, vamos ligar a Ana Rita Clara Eu ligo do teu então Assim, ela tem boa dicção É verdade Isso é, pior merda Quando tu conheces alguém Está aqui Não tem uma boa dicção Vou ligar É assim, nós não estamos a gozar com ela Estamos a dizer Estamos a brincar com ela É boa a falar Mas agora já aprendi Que vou ligar não identificado É assertiva a falar Que é uma coisa que às vezes Imagina que agora Ligámos para a Ana Rita Clara E ela fazia-nos a ameaça do astrólogo E de repente reparávamos Que era uma telefone Que punha O número não está atribuído Sabes Oh pá Espera aí Por isso é que não me respondeu também Então vou ligar Sem ser anónimo Porque acho que a Ana Rita Clara Não vai ser minha stalker Ela tem uma vida super ocupada Por acaso Eu já não a vejo Há algum tempo Mas também pronto É normal Que merda de pessoa É que te deu o número Da Ana Rita Clara Não chamas isso Às pessoas Foi uma pessoa que achava Que este era o número dela Porque não a letra conhece o número É O nome Foi Madalena Beijinho Madalena Mas olha Não funciona Madalena está a fazer um programa Igual ao nosso No canal do Youtube Que achas que é tua amiga Não Era uma graça Foda-se Ah ok A Beca Assis Não a Beca Assis Foda-se Onde é que tu vais buscar Eu nunca ouvi o nome dela Nunca ninguém disse o nome dela Rita Em voz alta Também nunca leste a palavra Recipiente Mas não vais ler Recipiente Ah já ouvi já Já ouvi já Agora a Beca Assis Quem é que se chamava Nunca tinha ouvido esse nome Só eu ouvi aquele italiano Este programa é o maior flop Da história dos fãs Beni Benassi Beni Benassi Isso não é um DJ? É É não é? Sim Boa Joana O que é que eu sei? Não lembra-me os teus tempos da Mega? Olha Olha Temos de acabar Temos de acabar O limite mínimo da mulher Nós chegámos à conclusão Que era o Cricket Porque tem o nome Que tinha tudo para ser feminino E não há gajas a jogar Cricket Não há Não há pois não Deve haver Por acaso na Alice No País das Maravilhas Acho que a rainha de copas Jogava Cricket Tentava Tentava Mas não conseguia Não dá Como é que isto não é de gaja Como é que isto não é só feito por mulheres? Olha gostávamos de saber A vossa opinião Relativamente a isto Do Dia da Mulher Que obviamente é um dia muito importante Não sei o que Mas por exemplo Vocês mulheres gostam de receber flores No Dia da Mulher Gostam que vos acordem Com o pequeno almoço feito Porque é o Dia da Mulher E há mulheres a serem xizadas Noutro campo do mundo Noutro canto do mundo E vocês recebem um pequeno almoço Um brunch E depois vão pegar o nome da loja Ou preferem Que em vez de celebrarmos Fossemos ativistas Mais do que sermos só ativistas De merda Nas redes sociais E aproveitarmos a data Para falar sobre o assunto Já não é só falar É fazer a diferença à nossa volta Nós não podemos estar só Sempre a queixar-nos Sim É tentar à nossa volta Mudar as coisas Ou seja Se estiverem Deixem-me só fazer a diferença Discutam isso Não fiquem só A dizer Fazer pausos Eu achava que tu lendo Tanto sobre o assunto Que agora terias uma Antes Tipo que existe Uma comissão Para a igualdade de género A qual podem reportar Determinados assuntos Claro que existe Claro Mas acho que é mais do que Discutir É tudo fazer Não, mas imagina Às vezes Mas às vezes Isso pode bloquear A comunicação No sentido em que Se tu Te vês perante um problema E podes Conversar De forma Que isso Se resolva Eu tenho um caso Posso contar-te É muito rápido Sim, não temos Não temos outro programa Para gravar a seguir Não vou Ah, agora fica assim Anda lá Se consegues ser sucinta Tenta lá Um dia Eu estava a fazer um programa Na rádio Já há algum tempo Há mais de um ano E os dois E os dois rapazes Com quem eu estava a fazer Queres mesmo contar esta história? Não, sim Pode ser Eles disseram assim Ah, falaram do facto De ter havido um acidente E de certeza Que era uma mulher Que estava a conduzir E eu disse Tipo Primeiro Em direto Eu trofiei logo com eles Mas nós dámos-nos Beda bem E no final Tive uma conversa com eles Dizer que Reparem isso De facto Não só é um clichê Não tem graça É mentira E perpetua uma ideia Errada Sabes qual é que é a diferença Entre mim e ti? Mas nós conversámos Sabes qual é que é a diferença Entre mim e ti? De facto, deixe-me só acabar Nós conversámos Eles perceberam exatamente Aquilo que eu estava a dizer E a comunicação fluiu E evoluímos os dois Os dois, as duas partes Sabes qual é que é a diferença Entre mim e ti Eu percebo Porquê que fizeste isso Ter já estado em casos Em que o homem Estava a receber muito mais do que eu E tive de Ou abandonar o trabalho De dizer à pessoa Olha, deixe-me só dizer Que vocês O que estão a fazer Isto é desigualdade de género Ou se calhar o homem Não Merecia mais dinheiro do que tu Não, neste caso Eu já tive em trabalhos Em que o homem recebe mais do que eu Porque Depende Recebendo mais bilhetes Está bem Porque é melhor do que eu Porque trabalha mais antes Por exemplo Eu se for trabalhar com unas A algum lado Eu acho que ele deve receber mais do que eu Eu não estou fora Eu estou fora de outros casos Pronto Aquilo que eu te queria dizer Em relação a esse assunto Das mulheres não estacionarem bem Não sei o que Eu sei que eles disseram por preconceito Mas eu não sei se é mentira Se calhar se fizerem um estudo Nós conduzimos mesmo mal Eu acho que não Por acaso Eu tenho quase a certeza que não Mas achamos ou sabemos Não sabemos Não existe Por sermos mulheres O que eu digo é Por sermos mulheres E por sermos feministas E não sei o que Já agora a palavra foi pessimamente escolhida Nós não devíamos ser feministas Porque parece uma oposição ao machismo Nós devíamos ser igualitárias Ou devíamos ser mantonas O feminismo é igualdade de género Mas é péssima palavra Para aquilo que nós queremos transmitir Porque as pessoas sejam sempre a extremismo Exatamente E é o que tem sido Eu fui a uma entrevista Em que disseram assim Ah não Nós não somos nada feministas E eu Ok Mas eu também não quero Que me considerem feminista Com a ascensão atual Que existe a palavra Eu sou pela igualdade Eu sei que feminismo É pela igualdade Mas acho que a palavra Infelizmente Não ajuda ao diálogo Parece que estamos Ao opor uma coisa à outra Não acho que tem a ver com palavra Acho mesmo que tem a ver Com comunicação Que é importante Comunicar as coisas Eu acho que feminismo é péssimo Para uma comunicação aberta E acho que A palavra em si E acho que nós Temos qualidades E temos força Para mudar as coisas À nossa volta Se tivermos que mudar Se alguma coisa Entrar em conflito Com os nossos princípios Ou com a nossa base Devemos falar Ou devemos fazer alguma coisa Ou oferecer flores Por nós Por nós E pelas outras Ou oferecer flores E pelos outros Porque imagina Estas flores não têm nada A ver com isto Percebes? É uma coisa à parte As flores É uma cena simbólica E eu gosto de flores Eu não importo nada Receber flores Por isso venham elas Nos dias que quiserem Tipo O facto de haver Cravos no dia 25 de Abril É uma cena bonita Oh Rita Foda-se Mas isso é o símbolo Da revolução Está bem E a flor Por alguma razão Agora imagina Que no dia 25 de Abril A Zara Fazia uma coleção De roupa com cravos E toda a gente comprava E andava a oferecer Uns aos outros Mas todas as marcas Apropriam-se de causas Porque lhes convém Porque vendem mais Agora Nós não somos uma marca Nós somos pessoas E temos as nossas convicções E devemos Celebrá-las E tu fazes isso E à nossa volta Tenta mudar as coisas Sim Sem estarmos contra os outros Há comunicação Mesmo quando Não pensam Como nós Existe a possibilidade Mesmo com os nossos pais Já devemos ter passado Várias vezes Em que tivemos De conversar Sobre igualdade De género Sobre feminismo E machismo Não estou a fazer Uma coisa Como se fosse a oposição Da outra Mas são conversas Importantes Que se devem ter E acho que Devem ser continuadas Em família Com os amigos Com colegas de trabalho Concordo contigo E não é preciso É estarmos juntos Contra os outros Eu não estou contra Estou só a dizer Que no meu caso Eu não celebro O dia da mulher Estás linda Assim Adoro ver-te assim Porque sou uma mulher Com garra Todas as mulheres Têm garra Não Rita Todas as mulheres Não têm garra Há mulheres que têm garra E há mulheres que não têm Isso é estúpido Desculpa Pormos todas as mulheres Num pacote Só porque somos mulheres Não façam essa merda Eu sou uma pessoa Antes de ser mulher Por acaso sou mulher Todas as mulheres Têm que ser Não sei o que Todas as mulheres Não têm isso nada Este conteúdo é só Para todas vocês mulheres Eu posso Por acaso ter o sexo feminino Mas não querer ser posta No pacote das mulheres São assim Não me ponham Com o rótulo De mulher Para me publicarem Merdas de mulher Mas repara Não me ofereçam flores Porque é dia da mulher Eu sou a Joana Ponto final Queres então o dia da Joana Se cá era isso Não Para mim o dia da Joana São todos caralho Porque sou eu que os faço De facto nós estamos a concordar Na mesma coisa Percebes isso Mas isto afeta E defendemos as duas A mesma coisa Eu sou totalmente de acordo E temos irmãs E temos a mesma perspetiva E a forma de lidar com as coisas É bastante similar Eu sei Eu só não gosto Tu prendes uma coisa De injustiça Também faz alguma coisa Eu sei Eu só não gosto É que mesmo Muitas pessoas Que são feministas Que se comuniquem As merdas para mulheres Como se fôssemos todas iguais E não somos É pá Claro Pronto E eu acho que se desvaloriza A verdadeira intenção Do dia da mulher Ao torná-lo Um ato celebratório Pífio De oferecer Flores a mulheres Eu não Não se reduza isso Isso Não se reduz Eu acho que isso Reduz A awareness Que é suposta É como no dia da árvore Para oferecermos árvores Às pessoas Em vez de as plantarmos Sobre isso É como na altura do 25 de abril Fala-se mais democracia Liberdade Liberdade de expressão Pronto Não interessa Devemos desligar Desculpem Beijinhos Qual é que é a conclusão Diz lá a conclusão Eu adoro esta conclusão Eu acho que atenção Fiquem para a conclusão Porque é das melhores conclusões Atenção Rita é a pessoa Que melhor faz conclusões Calma Tu fazes uma introdução Boa e grande Mas é uma merda Estás a ver Mas é piada Se és mulher Tudo bem Pronto Se tu fores paz Está bem Banana Papaya Sigam-nos nas redes sociais Temos o Instagram Que é o Banana Papaya E grande novidade Criámos um Patreon Porquê que eu estou a olhar Para aquela câmera Se aquela câmera Não se temos filme E é bom dizer essa parte Porque é importante Sermos independentes Nós a partir de agora Vamos ter o nosso próprio negócio E vamos ter uma banca de limonada No Patreon Patreon.com Barra Banana Papaya Apoiem o projeto Banana Papaya Porque somos Duas mulheres cheias de garra Sim, vamos continuar Este projeto de humor feminino Precisa de vosso apoio Porque é humor feminino E não Opa Não, mas é humor Pronto E de facto É de duas mulheres Que querem ser independentes Não, de duas pessoas Que são independentes Eu sou independentes Por acaso não sou A casa não está em meu nome Mas somos mulheres Não há problema nenhum Em dizermos Somos mulheres Qual é o teu problema agora? Porque eu não quero ser discriminada Porquê? Pronto Beijinhos Se tu se queres discriminar De ser mulher Isso é um problema Não, eu sinto que não queres ser discriminada Ponto Eu sou uma pessoa Claro que não é discriminada Pronto Vamos? Não, não Tu entras em todo o lote Malta LGBTQI+, Ajudem-me aqui nos comentários Porquê? Porque eu não quero ser mulher Deixa-me já dizer de uma coisa Isso é um argumento Que usou muito Deixa-me já dizer Ontem vi um debate Sobre racismo Mas não vai acabar nunca Caramba E há uma cena de argumentação Que é muito feia Que é quando alguém está a discutir A falar da mesma coisa E tendo os mesmos princípios Mas estás Ou estás A assumir uma posição diferente Pôs no outro Palavras que não foram ditas Ou interpretações que não foram feitas Pela própria pessoa Ou seja Com quem estás a argumentar Imagina, estamos num debate E agora tu estás a dizer Ah, não sei o que Porque tu disseste isto, isto, aquilo Ou interpretas o que eu disse Da forma como te dá mais jeito Para sentires que estás superior a mim E isso é feio Vou dizer uma coisa E é uma cena feia de argumentação Vou dizer uma coisa Estou muito surpreendida Muito surpreendida Por ter percebido tudo Daquilo que eu estou acabando de dizer Porque eu percebi mesmo E percebi mesmo Eu às vezes com emoção Não consigo falar muito bem Não, percebi tudo E desculpa se te fiz sentir isso E se realmente fiz isso Peço desculpa Não, vês, não fizeste nada Eu sinto é que as mulheres Devem estar unidas E que não podíamos acabar este episódio Enquanto mulheres Devem estarmos unidas Eu sou completamente contra a objetificação E acho que é Não, pera lá Marcos corta Que é uma cena que me irrita A objetificação da mulher Eu adoro que me objetifiquem Adoro que o Miguel me diga Foda-se que cu que tu tens Isso é diferente, Joana Isso é diferente Isso é objetificar-me Adoro que me objetifiquem Não no geral Mas não vou dizer que não quero Que me objetifiquem todo Porque quero O meu namorado passar por mim E dizer Eia, que belas tetas Que isso deve ter sido Para aí há 10 anos Adoro-me Isso é um pirope entre casal Que é diferente Não é objetificação Está-me a objetificar Objectificação é outra coisa Quer dizer, parece um iogurte E eu foda-se Não é E tu sabes o que é Bem, fica para outro tema Olha, é outro tema Falta a música Já para as gravaram Ainda podemos Não é sopro no coração É o sopro no coração Ah, ok Com mulheres Eu acho que devíamos acabar aqui Ok, está bem Ai não E és tu que te lindas Porque eu sou uma mulher empoderada Pode-se Ah Tchau, tchau 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 Tchau